Salve amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o BlazeNine, bem-vindos ao canal BlazeNineBecast mais uma vez, obrigado a vocês pela companhia. E é o seguinte rapaziada, esses dias eu tava jogando no DM da RCS, no server de deathmatch da RCS, treinando, fazendo um treino básico no DM como sempre, como sempre faço. E de repente um cara começou a me chamar de cheater, um cara chamado Vitume começou a me chamar de cheater. Por que ele me chamou de cheater? Porque eu tava acertando muito tiro de eagle, né? E quando eu jogo bem de eagle é porque tem alguma coisa bem estranha acontecendo, porque geralmente eu não acerto bala de eagle. É porque eu descobri um jeitinho, um truquezinho pra poder jogar um pouco melhor de eagle, né? O truque no caso é me aproximar o máximo possível e valorizar as sete munições que tem no carregador. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue jogar bem melhor no DM, né? Então eu vou passar pra vocês aqui hoje, essa situação aqui do cara me chamando de cheater, eu jogando no DM. Teve um longo trecho onde eu joguei com outras armas também, mas eu vou passar pra vocês só a parte que eu estava de alpe e de eagle, né? Que o cara me chamou de cheater, só pra vocês terem uma ideiazinha do que que tava acontecendo. Então, vai ser um vídeo mais ou menos curto, espero que vocês gostem mesmo assim, tá ok? Então, até a próxima, um forte abraço aí pra vocês. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. It's time to choose. Tchau, tchau. Go, go, go. Go, go, go. Seven, six, five, four. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Obrigado.